Olá meu povo, estamos aqui pra mais um vídeo, minha gente, no vídeo de hoje Eu acho que é em 5 horas da manhã Na hora que eu olhei ia dar 5 horas ainda Eu tô aqui em cima, na minha casa Tô aqui, começando o vídeo aqui na rua Hoje é sábado E a gente, é dia de feira, né? Aí eu aproveito pra comprar ração A gente passa assim uns dias Aí eu compro ração de saco Aí eu vou aproveitar e vou mostrar um pouquinho da feira aqui pra vocês Tá certo? Tem gente que pede pra ver a feira E eu resolvi começar daqui de cima Porque daqui de cima eu vejo toda a minha cidade Vou mostrar um pouquinho pra vocês daqui, tá certo? Aí lá não sei até o que termina o vídeo Não sei nem o que a gente vai fazer lá Eu sei que é muito serviço, quando a gente chega lá a gente escolhe um serviço Então seja muito bem-vinda a mais um vídeo E é isso, vou comprar a minha ração E vou levar no carro Que vai buscar o pessoal pra feira Eu vou aproveitar e vou botar a minha ração em cima do carro Lá na entrada a gente espera e toma na moto, tá certo? Eu vou mostrar só um pouquinho aqui pra vocês Aqui tá o meu nino, que é o cachorro Certo? Deixa eu ver aqui que eu tô sem tripé E aqui é a minha rua Aqui é a minha cidade O sol Tá ali, ó Nascendo É muito cedo Não sei se dá pra vocês verem aqui Tá escuro E aqui é a minha cidade Tá vendo? Toda esse... A feira É bem ali embaixo a feira Lá embaixo, vocês estão vendo ali, ó Eu vou chegar ali E ali é a feira E aqui é a minha... Daqui dá pra ver tudo isso aqui, ó Veja a minha cidade como é pequenininha Ao redor é tudo... É tudo campo Mato Certo? Ali é o nascer do sol Que tá nascendo agora E é isso, meu povo De manhãzinha Se dá pra estar acordando agora Já se acordou, né? Porque aqui todo mundo acorda cedo E dá mais dia de feira pra trabalhar E é isso Aí eu vou descer E vou lá na feira Vou mostrar um pouco pra vocês Certo? Gente, aí a minha feira Começa aqui, ó Vou saindo de casa Aqui é a primeira... Vou até comprar a milho Vou comprar a ração de santo Aí começa aqui Aí a gente vende assim, de litro Aqui tem de tudo, tá vendo? Continuando aqui, meu povo Com a feira A feira do Nordeste é assim, ó Tudo bem natural Tudo tiradinho do pé Aí esse lado aqui Que vocês estão vendo É tudo feira Pouco Banana A gente tem maçapuba E capioca Bem fresquinha A gente tem beiju aqui É quanto a irmã beiju? Dois Foi real, minha gente Beiju E a maçapuba acabou, foi? Maçapuba Bem fresquinha Delícia E por aqui já vai, minha gente A feira Roupa Como vocês vêm Vou mostrar um pouquinho aqui Da feira pra vocês Da feira aqui da minha cidade Aqui a gente tem inhame O inhame que eu digo a vocês Que eu conheço É isso aqui, ó Oi, irmã É quanto o inhame? Deixou pela seis reais Seis reais o inhame Continuando aqui A gente tem a feira Continuando com a feira Minha gente Esse banco aqui De bolagem Todos os sabores Tudo de boa a feira Então, meu povo A feira continua Aqui, ó como é a feira Já comprei a ração Já paguei ali Comprei três sacos de ração Um saco de falero Um saco de milho E um saco de ração De engorda Pra as galinhas É... A ração de engorda Foi oitenta real O falero foi cinquenta E o saco de milho Foi cem reais É a segunda vez Que eu compro milho Aqui pra minha ração Vou comprar alguma coisa Aqui, não sei o que é ainda Mas vamos lá, né? Pra bolacha aqui, minha gente Meu esposo Vamos nessa bolacha Que é galinha Aí dois reais Um pacote Só quero dois Desse, viu? Dessa mais branquinha Tá filmando o que, Bessy? Minha gente Olha pra aqui Aquele bolo que vocês sempre veem Eu comendo é desse, viu? Tá uma delícia Não tá saindo ninguém Aqui a gente tem bolo Tudo aqui é bom, viu, minha gente? Olha o queijinho Delícia Gente, verdura aqui é um real Um molho Um molho, né? Eu vou comprar Cebola e tomate Baratinho Uma coisa que eu tô notando muito É que tem muito inhame É a época do inhame É uma delícia, viu? Vou aqui comprar um quilo Pra eu e o abo Nesse é pra gente Os dois É um quilo Dá que sobra Esses inhame aqui É do campo É uma delícia Esses inhame assim Fresquinhos arrancados na hora Pense Pois, mãe, é quanto o inhame? É R$5 Vou comprar inhame, minha gente A mercadoria aqui é tudo fresquinha Vendo daqui mesmo Eles plantam E tá aí pra feira Tudo bem natural Vou comprar inhame agora, viu? Agora era de tomar aquele caldinho de cana aqui A cana bem natural Encho o bucho aqui Caldinho de cana com pastel Belícia Gente, 25 centavos a banana comprida Não é uma banana grana Mas tá boa Certo Porque a gente encontra até de um real aqui maior, viu? Porque é um real, né, irmão, Coco? Essa é melhor É melhor que essa grana Tudo bem natural aqui, ó Olha o tamanho dessa feira aqui Todo mundo comprando Vou levar a banana Oi, irmão Só que tá muito pra mim Que era metade Veja aí Cadê? Tô com esse dato, não Conheço É, veja aí Um, dois, três Quatro Dois cinquenta, minha gente A palma inteira Muito boa, viu? É, outra aqui, ó Eu faço duas dessas Tá vendo? Mais barata ainda Agora eu vou tomar um caldinho de cana aqui, minha Ninguém resiste, né? Mas dá muito tempo ainda Dá pra ver Dá pra ver Dá pra ver Tem 15 mil ainda Se vai dia, tem Quer mais? Tô saindo aqui da feira Tô indo pra casa agora Com o teu que vim comprar Minha verdura Minha ração Certo? Então, meu povo Já chegamos aqui Ainda é cedo, viu? A gente Eu comprei a ração E deixei lá pra o As pessoas que venderam a ração Colocar no carro Que o carro que vem pra cá Passa meio por dentro da feira Deixei lá certinho Aí daqui a pouco Daqui a pouco não Onze horas, né? Do que vai pegar? Aí umas onze horas Mas a gente vai lá pra entrada Buscar na moto Três sacos de ração E a gente já chegou aqui Vou fazer um café Trouxe aquele inhame Que eu comprei lá Pra fazer Pra cozinhar aqui Pro café da manhã E ele tá aqui Sim, ele comprou também Lá na feira também Quando a gente desceu Ele comprou O material da caixa Da A entrada da água E a saída A redução Cola Se essa caixinha é o que? Ele comprou aqui Um lugar de coisa Aqui E minha gente Pra Pra organizar Pra instalar a caixa E ele agora tá fazendo A saída da Da água Aí tá fazendo aqui Manual mesmo Com a faca Bom dia, pessoal Quem não tem material Faz assim, né? Com tanta dificuldade É, mas consegue, né? Dá tudo certo Também E o material Sete série o que? A furadeira, né? A furadeira A máquina ia pegar Nessa energia Mas já já ele consegue Porque ele consegue Viu, minha gente? Fazer essas coisas Assim mesmo Manual E acho que hoje Dá uma avançada boa Nesses equipamentos Né, Ado? Minha gente Ó, não tem um sapo Bem ali A gente tá aqui O sapo ali Só escutando a conversa Então é isso Vou preparar aqui O meu café da manhã Viu? Trouxe também Um pedaço de costela Comprei lá Na feira Pra comer com inhame Certo? Fazer aquele cafezinho Pra gente tomar Um café da manhã Aqui Meu povo Enquanto o homem Tá lá Lutando Pra Organizar lá A caixa Vou ter meu café No fogo Vou também fazer um comer Exemplar em paduco Do que Do que? Trouxe esse fígado Aqui, minha gente Aqui na minha cidade Na minha região A gente se conhece Como fígado alemão Mas é fígado salgado De porco É o mais barato Tem de boi também Que é mais caro Isso aqui é Oito reais e cinquenta O quilo Aí aqui eu tenho O meu quilo Aí eu faço Faço comida A comida do Do Duque Madruquesa Tanto deles aqui Como de casa Eu corto o picadinho E faço A comida deles Que é Rende bastante Ele tem um gosto Bem bom E a gente também come Viu que também é bom Aí eu vou fazer Tá ali atrás A água E afetar o café Isso aqui tem um inhame Que eu comprei lá na feira Isso aqui foi cinco real Aí eu vou tirar aqui A cabeça Que é pra plantar Aí essa cabeça aqui A gente coloca Pra plantar Que já é No próximo ano Já é um inhame desse Né? Ou desse ou maior Isso aqui eu vou de cascar Pra gente comer Com essa costela aqui Pedaço de costela Só um pedacinho mesmo Que eu comprei Foi dezessete e quarenta e dois Um quilo seria vinte e quatro Aí eu vou temperar ela Aqui na panela de pressão Aí já serve pro almoço Já a gente Toma café Com o inhame E já deixa pro almoço Aí eu vou preparar ela Tenho minhas verduras aqui Vou colher Coente e cebolinha E vou preparar Vou cozinhar o inhame Viu minha gente? E vai ser o nosso café Da manhã de hoje Pra continuar aqui a luta Quando for meu dia Aqui vai ter carne Eu faço qualquer coisa assim Ou um arroz Ou qualquer coisa assim Pra gente comer com a carne E continuar o dia Certo? Então é isso meu povo Vou de cascar meu inhame aqui Viu pra botar no fogo E Gigi tá minhando Mas já comeu ração Minha gente Acabei de cascar meu inhame Agora vou do parqueiro Rolando aqui Vou cozinhar A comida dos cachorros Já tá no fogo Ótima Eu tenho meu inhame no fogo Agora eu vou cortar Minha carne Minha costela aqui E vou Dar uma lavadinha só Nesse caldo não Carne de boi Dar uma lavadinha Tempero na pressão Porque ela vai tá bem prontinha Tira essas gorduras Indesejadas Que a coxela tem muito isso Essas pé Eu tiro E vou Cortar todinha aqui Pra cozinhar Meu céu Esse fogo Como é que a pessoa Vai sentir falta de gás No lugar desse Não tem condição Uma maravilha De fogo No instante Cozinho uma panela Olha meu inhame Salva limpa Fui colher um coente Com cebolinha Aí eu amo esse coente Quando ele tá assim De nascido Já com esse mentinha Verde É uma delícia Vou temperar com aquele tempero Que vocês já sabem Comer o tempero Colorar o alho Daqui a pouco Essa carne vai ter Uma delícia Rapidinho Esse fogo É rápido Meu inhame Tá pronto Rapidinho Olha minha A gente toma até o caldinho Uma delícia Viu Só tirar aqui do fogo Tá Um pouquinho aqui Mais atrás Que eu vou colocar agora Minha costela Que já tá temperada Aqui ó Dá uma refogada Nela Nela Certo E tá tudo aqui Já os temperos Vou dar só uma refogadinha Nela aqui Pra deixar ela cozinhar Agora eu vou colocar água O cachorro também Ele se senta assim Muito Aí gosta de comer com eles Aí fica meando Né Gigi Eu tô pessoal Tô meando Porque os gatos também Meus comidinhas Oxi Eu falando com o Gigi Bela lá Olha a cara de Bela lá Minha gente Ó minha Beberota Ó tá vendo o faro Naí Com quem que tá o faro Né Bebelota Minha gente Olha ela lá Tá vendo né E Chica tá por ali Em algum lugar Lá Ó Beberota Eles levaram uma bacia De comer Gostinho bom E aqui Minha gente Eu vou colocar a pressão Na minha Costela Já coloquei água Deixa eu cozinhar Uns 20 minutos Tomar Deixa ela molinha Né Com esse molhinho E o Ano tá pronto Esse é o nosso cafezinho Aqui Prontinho E o Ano Tá aqui Tão no cafezinho Delas também Belota Xixica E Bebelo Nós vamos tomar café Agora Que ele vai Lá pra entrar De esperar o carro Pra Pra trazer a ração Né Que tem que ficar lá Vigiano Porque se ele não Fiver lá O carro vem E volta com a ração A minha Costela Acabei de tirar Do fogo Vamos Vamos meu filho Tomar café Vigiano Vigiano E ele gosta E ele gosta De ir E ele gosta de ir E com bastante Númer Tá quente Tá quente Quentinha Gosto de café quente E é isso, meu amor Vamos comer aqui pra começar a luta aqui de novo, viu? Cuidando dessa irrigação aí Pra gente ligar, pra gente ver a água subir Vamos comer, meu povo Gente do céu, começou a chover aqui O homem foi buscar a ração E não é que ele levou chuva Meu Deus, como vai ficar essa ração aí? Meu pai Aí é três, sabe que ele vai trazer três, velho? Três viagens Quando chegou lá o carro já tava lá, foi, Ado? Foi? Quando chegou lá o carro já tava lá, foi? Já se embora Com a ração? Sim, ele tá vindo tem hora Eita, mas tu foi até a Limeira, foi? Não, ele vai trazer o outro lado do outro lado Sim, mas ainda bem que chegou na hora certa Tá lá o resto, tá na chuva, é? Eita Botou uma lona? Que bom, foi da onda a lona? Após foi o A que botou É o A o dono da ração Ele botou a lona Graças a Deus, né? Que a gente tava preocupado de molhar Porque graças a Deus, meu irmão A gente deu uma chuvadinha aqui, ó Molhou Aí ele vai dar três viagens Primeiro foi Isso aí é o de trigo, né? Que é o mais difícil de se molhar, né? O A dos outros saques é assim grande também, é? Desse mesmo tamanho Tem uns 60 quilos que é o milho, né? É Pois é, minha gente Aí ele vai Tomar a ração E a gente vai continuar aqui No negócio da caixa E agora a gente vai lá Agora eu vou, viu? Ajudar ele Porque lá tem um saco de milho de 60 quilos Esse aqui tem 40 quilos, ó Essa ração Essa daqui eu nunca comprei dela, não A ração diz o homem lá que engorda De engorda Aí agora a gente vai buscar Eu vou andando E no chão que ficou liso Eu vou andando pra ajudar ele E botar na moto Vou andando e vou vir andando Vou mostrar um pouquinho pra vocês O caminho Sobe não, dirige não Só sobe empurrando mesmo Tá liso Porque a chuva Choveu E molhou a capa de cima Eita E sufoco pra subir aqui, viu? Tá chegando lá em cima Pronto, minha gente O puliso já passou aqui E foi a ladeira Agora eu vou montar aqui Pra gente ir É um pouquinho longe Agora nós vai lá Chegamos, minha gente Mas veio deslizando a moto Ó, só um pouquinho de chuva Que choveu O caminho cheio de poeira Que tava muito seco A ração tá ali Ainda bem que o rapaz Da ração Ele mandou uma lona O rapaz que eu compro Minha gente A chuva é uma benção Chegou na hora certa Viu? Graças a Deus A dificuldade do caminho aumenta Mas é tudo de bom Pra plantação, né? Aí eu vim pra ajudar ele Porque tem um saco aí De 30 quilos Que é o milho Aí a gente vai Colocar na moto Vou ajudar ele Colocar na moto E vou andando, né? Porque agora não vai ter Mais espaço pra mim Vim na moto Então é isso Segurar a moto, né? Vai colocar aqui Vou colocar uma Aqui Não empata mais a chuva Aqui Mas eu acho que vai Empatar a gravação, né? Pera aí Não sei se tá gravando direito Vou deixar Dá não, né? É o qualquer 50 quilos Segura a moto Esse lado de lá Se não Segura a moto Boa, eu vou poder Segurar a moto É como É como É como Segura aqui Não, só porque cai Do lado de lá Não vai nem falar Tá Deu que 60 quilos Com a minha coluna Arrebentada Vai dar tudo certo Meu povo 60 quilos Olha, por que não tá selado o saco? Eita, cuidado Segura Vixe Sessenta quilos Olha, não tá selado Não Segura ainda, tá? Segura a moto Pai Vou amarrar Aí depois a gente buscar o outro, né? O outro vai vir só É o outro Aí eu vou me embora andando Aí ele vem só buscar o outro Porque o outro Não precisa segurar a moto, né? Porque o outro só é Eu falei de trigo Só é 30 quilos Esse daqui É porque é milho Aí é 60 quilos Então eu tô achando Que ele tá aberto, ó Tá aberto Mas foi que não arreu aí, ó Ah, foi, sim, foi Daí ele veio direitinho Foi, sei lá, viu? Ele derramou por causa da costura aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu posso ir andando né a pô minha gente eu vou andando agora viu por ali ó tô indo agora já andei esse tanto aqui deixa eu mostrar aqui pra vocês a gente pegou a ração lá da estrada certo e agora o caminho é esse agora eu vou subir aqui ali na frente tem uma entrada bem eu acredito que eu vou encontrar ele que vai chegar em casa primeiro vai vir pegar outro saco que tá mais maneiro que só é 30 quilos e é isso e graças a Deus por tudo né tem essas dificuldades se tem essas dificuldades quando chove né que o carro não entra mas tudo bem graças a Deus que vai dar sempre dar tudo certo aquela curvinha que tava na frente ó as paisagens aqui é solta de boi aí a gente agora vai drobar aqui e vamos subir até chegar lá na descida do sítio é lá certo então é isso vamos lá já foi já tá vindo tá vendo tudo certo eu tô chegando aqui agora e tô vendo que chica mais bela saiu da casinha dela pra vir bagunçar na ração bela já virou até o saco do milho eita bichinha presepeira é bela mais chico olha pra ali vão pra dentro de casa procurar alguma coisa que elas gostem e acertaram com o saco da ração pra você ver como é aqui olha pra aí pra bela derrubou o saco da ração e tá tentando romper o saco do milho pra comer e duquesa tá aqui né duquesa tu não tá nem ligando né duquesa ô chica pra dentro as duas sai queza a gente conseguiu trazer a ração essa ração aqui eu nunca tinha comprado o homem disse que é uma ração de engorda pra pinto pra galinha que tem os nutrientes bom e disse também que podia dar a cabra só que bela ela não tem costume nada não gostou não aí elas comam falero de milho com falero de trigo aí essa daqui foi 80 real o saco de 40 quilos o falero de trigo é 50 real e o saco do milho que é o segundo saco a gente tá comprando porque o nosso milho acabou foi 100 real o saco mas é um milho bom um saco de 60 quilos aí tá num preço bom porque na última vera 120 que eu tinha comprado aí agora foi 100 real minha gente ele já colocou a peça ali que é a saída da água a água vai entrar por cima e ali vai ser o cano que vai distribuir água pra terra né e ele já levou os canos ó subiu já levou até lá num já colocou todos os canos que foi 20 canos desse certo aí tá muito longe já foi rapidinho ele colocou enquanto eu tava cuidando aqui do café ele colocou os canos até lá em cima como vocês podem ver passa lá dentro da banana aí depois eu vou lá mostrar pra vocês que ele vai levar a caixa ó chegou até lá até lá perto daquela árvore que vocês estão vendo lá na frente aí chegou lá o cano é justamente onde a gente vai passar porque essa água vai descer na gravidade né pra aguar o sítio e a chuvadinha que deu aqui a minha gente começou a dar uma chuvadinha aqui hoje graças a Deus então é isso então minha gente a gente veio aqui testar o motor ele já colocou aquela peça ali lá tá lá na água já essa peça aqui ele acabou de encaixar que ele tem os encaixos do cano o cano que eu falei pra vocês ó que foi lá pra cima pra cima da casinha lá naquela macaxeira passou lá onde eu mostrei aí ele vem sair daqui aí agora ele veio testar né pra ver se água vamos ver a gente tá ansioso aqui todo mundo tá ansioso né meu filho e minha gente aqui é o açude só que ele tá assim todo verde mas a água tá limpa ele acabou de tirar a água ali ó aí a água tá limpinha ele já encheu esse esse mangote aqui todinho porque pra ligar tem que tá cheio que ele pesquisou né e a gente tá ele vai tentar aqui ligar o motor e eu vou lá na frente lá onde tá o último cano pra ver a água chegando lá a gente só não vai instalar a caixa o sistema de irrigação hoje porque a gente vai precisar comprar mangueira né Ado vamos precisar comprar mangueira e teve uma espécie que ele comprou hoje pra caixa que não deu aí vai ter que trocar e ele tá aqui só dando os últimos ajustes pra tentar ligar aqui o motor e vamos ver né minha gente a água vai chegar lá se vai dar certo né meu povo aí ele já encheu aí os mangotes antes de colocar o cano tem que encher todo esse mangote de água né pela pesquisa pelos vídeos que ele viu é assim e aí vai botar uma furquinha também né pra ficar saindo no chão o motor que fica pesado a mangueira fica puxando e ele não pode molhar né então é isso meu povo e assim tá o açuda quem vem descuidado vai pensar que é uma grama mas é o açuda ele tá assim todo verdeado mas a água embaixo tá limpinha ali a água aí a gente quando for usar vai ter que tapar ele todo ali tem a saída de água correnteza vai ter que tapar todo pra aproveitar a água oi aí os canos tem uns encaixes todos os canos assim saem encaixando aí esse é o último encaixe daqui aí a gente vai tentar ligar aqui e mostrar pra vocês certo é muito bom E agora? E agora? Tem coragem de ligar? Vamos lá, né? Seja o que Deus quiser, né, meu filho? Eita Aqui, a Duquim está ali Duquesa está aqui Está todo mundo aqui acompanhando a coisa da água, né, Duquesa? Nós estamos aqui, pessoal Nós estamos acompanhando os papéis aqui Nós queremos saber de tudo Vamos, gente, ligou Acabou de ligar O povo, a gente está desmontando aqui para guardar o motor porque hoje não deu para a água subir Subiu até aqui, mais ou menos mas não deu para subir por conta que está faltando umas peças umas borrachas, né, Duques? Para a pressão da água, né? Aí a gente vai comprar Vai ver se comprar ainda ou já chega lá Vamos ver se chega lá pelo menos seis e meia para ver se tem as construções para amanhã a gente voltar para continuar aqui tentando, né? Brasileiro não desiste, né, meu povo? Então, amanhã no próximo vídeo a gente mostra É As borrachas estão A gente suspeita, né, Celica? A gente acha que é as borrachas porque tem que ter a pressão da água para subir Aí a gente vai ver se tem para vender em Campeste e vai trazer para continuar aqui com o trabalho, viu? E o vídeo de hoje é isso Vou terminar o vídeo para vocês, tá certo? Vou terminar aqui olhando para vocês Então, meu povo O vídeo de hoje é esse Espero que vocês gostem do vídeo Estou aqui com o Gigi, ó Está aqui no pé, Gigi Olha para aqui, coisa fofa Espero que vocês gostem do vídeo Eu quero aqui mandar um beijo para todo mundo Um abraço bem apertado para todo mundo Um cheiro para todo mundo Quero aqui agradecer de todo o meu coração Cada um que está chegando Quem está assistindo, quem está compartilhando Gratidão a todos Que Deus abençoe a todos E tchau, meu povo Até o próximo vídeo, meu povo No próximo vídeo A gente mostra mais aqui o nosso trabalho, tá certo?